Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sobrevivendo na Turquia. Hoje nós temos a continuação do relato anterior da Luciana, a ex-comissária de bordo, que é uma ex-parrela lá no norte do Peru. Relacionamento abusivo ou tráfico humano? Porque, como eu disse na edição passada, a partir da hora que eu comecei a ler o relato dela, eu fui só dando 149A, 149A no Código Penal, é o crime de tráfico de pessoas. Essa mulher foi traficada para o Peru e ela não sabia. Hoje ela diz que já entendeu após assistir a parte 1, o relato dela mesma, e agora ela vem acrescentando alguns detalhes que se eu tinha alguma dúvida, que já não tinha, vai simplesmente selar esse caso aqui na parte 2, que ela conseguiu ser pior que a parte 1, uma vez que o filho dela do meio também foi explorado na fazenda. Eu peço a calma de vocês, eu sei que vocês ficaram indignados com a Luciana, principalmente porque o filho menor dela estava com ela e ele estava exposto a essa situação horrorosa, e agora temos notícia que o filho do meio também. Os comentários ficaram divididos entre apoio à Luciana, outras porém teceram comentários mais duros, como essa aqui, engraçado como ela disse que encontrou o propósito dela ajudando as mulheres, o propósito dela deveria ter sido mãe, e ela não foi. Ela acabou com o psicológico do filho, que na época ainda era tão pequeno que maldade, outra disse, aqui no Brasil, eu duvido que ela iria para a roça, tenha dó, né? Uma mulher com filhos grandes cair nessa esparrela? Não entenderei, jamais. Seguidora, muito difícil realmente de entender. É por isso que o crime existe, porque existe uma vítima impotencial. Traficantes de pessoas, pessoas que usam outras pessoas, vendem outras pessoas, eles são igual tubarão com cheiro de sangue. Eles sentem quem eles podem explorar, infelizmente, tá? É isso que a cartilha diz sobre a vulnerabilidade da vítima. Às vezes ela é financeira, é uma pessoa que está desesperadamente correndo atrás de algum alívio para a sua situação financeira. Uma situação vulnerável, até mesmo de guerra, como eu falei da última vez, né? Uma pessoa que tem que abandonar seu país, sai com a roupa do corpo, ela se vê na mão das malhas de tráfico de um país vizinho, as ucranianas, por exemplo, as russas, romenas, elas são em grande escala traficadas. Aí, nós temos a Luciana, brasileira, ex-comissária de bordo, que não tinha problemas financeiros, que tinha uma carreira, três filhos. Por que ela se tornou vítima? Quando você está com um desfalque emocional, severo, essas coisas acontecem, acreditem em mim, acontecem. A maioria das pessoas, as quais eu fiz resgate, já que eu trabalho na prevenção, mas, infelizmente, às vezes eu trabalho em resgates, que acontecem, eu tenho meus parceiros, né? Com as Nações Unidas, polícia. Quando fazíamos resgate, em operações, eu não vi ainda, ainda estou para conhecer uma vítima pobrezinha. Eram todos de classe média, todas de classe média ou média alta. E eu, pessoalmente, acredito que o problema psicológico, psiquiátrico, supera qualquer outro, quando a pessoa não está bem. E eu queria, mais uma vez, agradecer a Luciana pelo seu relato, porque ele tem um valor enorme para a gente que trabalha com isso, e para o público geral, para a sociedade civil, para os profissionais da segurança pública que assistem, para os profissionais da saúde, realmente, que é uma porta de entrada para o tráfico ali. Então, nós temos que realmente capacitar e educar a nossa população toda. E é com o seu relato, Luciana, e outras Lucianas, infelizmente, que nós colhemos mais informações e tentamos estar um passo à frente toda vez que uma cartilha nova é lançada, como a última foi, está aqui na descrição do vídeo para você estudá-la, tá? Todos vocês que estão assistindo, para vocês verem o que é tráfico, né? Vamos lá. Bom dia, Dani, turma do Gargarejo e demais seguidores do canal. Estou escrevendo a parte 2 da história, a pedido de alguns seguidores do canal que querem saber sobre o meu filho Leonardo, e também conto aqui alguns outros detalhes. Ela começa falando sobre ela, sobre o histórico de vida dela. Eu fui criada em uma família ótima, estruturada, onde não faltou amor ou acolhimento. Porém, como primeira filha e também a primeira neta do lado materno, eu fui super protegida, o que também não faz bem. Meus pais são de família humilde. Minha avó, mesmo criada na roça, tinha noção que os filhos precisam estudar. E por parte de pai, meu avô era mestre de obras, e a avó dona de casa, todos com princípios e valores bem sólidos. Tudo o que meus pais proporcionaram a mim e aos meus irmãos foi fruto de trabalho deles. Até entrar em contato com você, Dani, realmente não havia entendido que poderia ser tráfico humano, e que esse se apresentava com diversas nuances. Agora entendo totalmente. Nunca olhei para o... Ah tá, então vamos parar aqui, que a Luciana entendeu aquilo que eu gostaria que todos vocês entendessem, que o tráfico não é necessariamente feito de uma forma forçosa, como eu falei também na última edição. Acorrentando a sua vítima, colocando no porta-malas de um carro, e passando de país para país. Existe essa modalidade? Sim, em muito menor quantidade do que o 171, o Lero Lero. Venha trabalhar para mim, de babá, no exterior. Chega que ela é traficada para o tráfico sexual, exploração sexual. Venha trabalhar num spa, na Espanha, principalmente, né? Antro ali, infelizmente, estatísticas altíssimas na Espanha e Portugal. Portanto, venha cuidar das minhas crianças. Eu te dou tantos euros, 50 euros a hora. Chega lá, ela é retida, em servidão, para prostituição. Outras vezes, como no caso da Luciana, e de um outro caso que ficou bem famoso, que se é o Namaricler, ela esteve no canal também, Luciana Maciel, foi para a exploração laboral não conectada ao sexo. Foi para trabalhar de graça para o camarada lá nos Estados Unidos. A Luana ficou trancada num porão. Bom, o porão nos Estados Unidos, eles são bem largos e tudo, mas ela não podia sair de lá de baixo. Estava ela e uma amiga. Não tinha nuance sexual, elas não eram obrigadas a fazer programas, elas eram obrigadas a servir o dono da propriedade em situação análoga à escravidão. Não tinha um banheiro, porque o porão não tinha um banheiro, elas tinham que fazer as necessidades num balde, né? O caso da Luciana também foi exploração para a servidão. Ela estava em regime de servidão. A fazenda era o seu cárcere, ela não podia sair sem a permissão dele. Onde ela ia, era com ele, ou acompanhada de um funcionário dele, também conhecido como os capangas. Então, ela estava presa. Ela pôde sair, mas isso aqui a levou de volta para o cárcere dela. Lembram? Que ela teve no Brasil, ela conseguiu escapar, ele deixou, não é que ela conseguiu, ele deixou ela sair, e ela voltou. Ele sabia que ele ia trazer essa mulher de volta, porque ele sabe com quem ele está lidando. Esses criminosos sabem muito bem, como eu falei, engenheiros sociais, eles sabem muito bem com quem estão lidando e como manipulá-la da maneira perfeita. Então, vamos continuar. Ela disse que nunca olhou para outro homem, ou mulher, ou conhecido, ou ex-marido, namorado, ou quem quer que fosse, com olhar de interesse. Procurava e procuro nas pessoas os valores que vão além do físico ou do financeiro. Quando eu decidi ir para o Peru, o Alejandro havia feito uma proposta de trabalho, que eu trabalharia na empresa dele e ele me pagaria o mesmo valor que eu recebia como comissária de bordo. O que nunca aconteceu, como vocês sabem. Como eu falei, piorou a situação aqui. Isso só a parte dela, fora o filho do meio terido. Portanto, nós temos aqui uma proposta empregatícia aliada à de par romântico dele. Porque ali ele pode alegar, não, ela era minha esposa, mas já conseguimos tirar esposas de tráfico também. Esposas de tráfico. Nem todo casamento é legítimo. Ele é fraudulento para explorar. E nós temos um contrato de trabalho aqui no meio. Isso aqui dá oito anos, aliás, muito mais. Oito anos é a pena maior. Muito mais porque temos um colateral, que é o menor, o Leonardo. E nós temos o rapaz do meio também, de 17 anos, também menor. Bom, ela vai falar aqui agora porque da decisão de levar o Leonardo com ela, tá? O pequenininho de seis anos. Eu estava em licença por estafa e eu queria muito estar mais próxima ao Leonardo, pois apesar de ser uma mãe presente na medida do possível, por causa da aviação, praticamente perdi muitos momentos importantes dos dois meninos maiores. Eu vi ali uma oportunidade para uma mudança de vida e de carreira. Então, se o pensamento foi eu vou me redimir porque eu não estive tão presente na vida dos dois primeiros, estava trabalhando muito na aviação, realmente é muito estressante, é um trabalho que exijo muito. Eu quero me redimir e criar o meu menor da maneira certa. Estava com o atestado de estafa e pensou, vou criar uma vida nova para mim. Mas você falou aqui, Luciana, havia ali uma oportunidade de mudança de vida e de carreira. Que carreira, Lu? Lá no pé da montanha no Peru, de administradora da fazenda dele, você tinha algum treino para isso? Um trabalho extremamente urbano, que é o de comissária de bordo, né? Bom, vamos continuar. Quando eu decidi ir para o Peru, o Alejandro havia feito uma proposta de trabalho. Ela falou isso aqui duas vezes. Olha isso. 149A, parágrafos 2 e 3. Trabalho em condições análogas à de escravo. 3. Submetê-la a qualquer tipo de servidão. Parece brincadeira, gente. Meu ex, que ela chama de Roberto, não é o pai dos meus filhos mais velhos. Ele é o pai do Leonardo, do menor. Agora, é como é que ela conseguiu tirar o Leonardo do Brasil, né? A criança tem 6 anos, o pai, o genitor, tem que assinar a permissão de mudança de residência. Senão ela vira uma mãe de Aya, né? Aí nós temos vários problemas em um. Portanto, tivemos um relacionamento de 7 anos, entre namoro, casamento e divórcio. Ambos trabalhávamos na aviação. Eu no voo e ele em tal. Nos divorciamos porque ele foi trabalhar no exterior, logo após o nascimento do Léo, onde passava 3 meses fora e 1 no Brasil. E como tantos outros brasileiros que conhecemos, um dia ele deixou de pagar a pensão alimentícia. Atualmente temos uma ação de alimentos contra ele. Portanto, na hora de assinar a saída do país, ele não se opôs, diz Luciana. Simplesmente concordou. Nós já não vivíamos na mesma cidade e ele via o filho sempre que podia vir pra cá. Então, quando precisamos de autorização pro feitio do passaporte, assim como pra residência no Peru, ele sempre foi solícito. Ele perguntou o que você ia fazer no Peru? O filho tá com você? Quem é essa pessoa? O que foi? O que não foi? Bom, de qualquer maneira, ele assinou a saída da criança. Eu acredito que sim, porque senão nós teríamos aí a Luciana como convidada de Aya, as mães que sequestram os filhos pro exterior. No caso, ela estaria em sequestro do filho, do próprio filho. Você não pode sair sem uma autorização, que é um outro animal, é um outro assunto. O pai assinou. Deixa eu voltar com você aqui, Luciana, na sua frase. Como tantos outros brasileiros que conhecemos, um dia ele deixou de pagar a pensão alimentícia. Parece que você tem mesmo um ressentimento, né, contra brasileiros. Você até falou no seu último relato, eu fiz coisas pro Alejandro que eu nunca faria pra um brasileiro. Basicamente, o que você falou é, eu fiz o calabouço e meio pra um gringo, mas nunca faria pra um brasileiro. Tá aqui, gente, entendeu? Na hora que eu falo que não nos compete entender isso. É por isso que eu falo acalme-se e foquem no crime. Porque ele sempre vai acontecer quando tiver uma Luciana, uma Patrícia, uma Fátima. Pode ser qualquer uma de nós que não estejamos num momento muito bom da vida. Então, Lu, você falou não pagava pensão como tantos brasileiros. É, é uma coisa horrorosa, né? Mas, no Brasil, vocês, mulheres, têm a guarda dos filhos. Sabe como seria na Europa pra você, Luciana? Seu ex ia ficar com o Leonardo. Na separação, não tô falando de Peru, não. porque na Europa, quem fica com a criança ou com as crianças? O genitor que pode prover maior estabilidade para os filhos, o que tem o contra-cheque mais alto. E, geralmente, são os pais, os homens. Se o seu ex-marido fosse europeu, provavelmente, você estaria sem o Leonardo. Mais ainda, um agravante aqui, o seu atestado psiquiátrico de estafa. Foi uma psiquiatra, né? Que emitiu o atestado. Infelizmente, perde o filho, tá? Vejam os relatos aqui no canal. Quem é novo aqui deve estar falando essa mulher. Maluca! Vejam os relatos aqui. Eu trabalho com as mães também, né, gente? É um trabalho que eu não gosto muito de fazer. Eu prefiro realmente trabalhar na prevenção contra o tráfico de pessoas. Eu acho mais leve do que trabalhar com mães. Mas é um outro trabalho que eu faço também junto com as mães de Aya. E temos alguns relatos aqui no canal. Principalmente, da Irlanda. Elas de mãe viram babás dos filhos. Você pode visitar, você vira babá do seu filho. Pode ir na casa do genitor passar tantas horas sendo a babá do seu filho se você não pode prover tanto quanto o pai. Não tem esse negócio de você se separa e ele vai te pagar a pensão bonitinha, não. Nunca que eles vão fazer isso, um europeu não vai fazer isso. Tem na lei até em alguns países, mas o que eles fazem? A rota pra eles mais fácil na cabeça deles que é pegar a guarda do filho, já que ele é amparado por lei porque ele tem o contra-cheque maior e também ele ganha benefícios do governo, né? Não é tanto que ele ama as crianças de paixão. Você deve estar pensando aí, Luciana, se fosse um brasileiro eles descartavam as crianças e a gente que tem que olhar sozinha. É, mas é porque na Europa não é o amor pelo filho, é o amor pelos benefícios que ele ganha que são benefícios maravilhosos. Uma casa que ele nunca poderia comprar sem esse menino lá dentro da casa dele, agora ele pode. ele tem uma pensão mensal do governo e por cabeça de filhos. Quanto mais filhos até melhor pra eles. Misturei os dois mundos, né? Tráfico e mães de aia, mas eu acho bem importante pra Luciana se situar e entender que o Brasil não é o pior país do mundo não, tá, Lu? Aliás, muito à frente da Europa num quesito, por exemplo, de direito das mulheres. Violência contra a mulher, violência doméstica, o Brasil dá lavada em qualquer país da Europa. Eu não falo isso com despeito, com raiva, com soberba, não é isso. São leis. Então, estudem isso, tá bom? Então, vamos continuar o relato. Ontem, conversando com o Leonardo, eu questionei se ele e o pai se falavam quando estávamos lá. Ele não se recorda, mas cada vez que vínhamos pro Brasil, que coincidia com o mês de folga do Roberto, eles se viam. Hoje eles não se falam porque o Leonardo não quer, em uma das visitas o pai falou algo a meu respeito e ele não gostou, preferindo evitar o contato. Bom, ela não incluiu, eu sei o que é, se ela não incluiu, então não é pra eu falar, né? Mas tem a ver com a ida dela pro Peru e estar com esse homem. Ele falou uma coisa de baixo calão a respeito da mãe. Os irmãos e eles sempre se falavam, jamais deixaria meu filho com qualquer pessoa, ele sempre esteve ao meu lado, praticamente o tempo todo. E muitas das discussões aconteceram quando eu o estava defendendo. Alejandro nunca encostou o dedo nele, o que fazia eram comentários machistas, tipo, isso não é coisa de homem, homem não chora, ou parava o carro e falava pras meninas que estavam caminhando na rua que o Léo gostaria de conhecê-las, causando constrangimento no menino. Certa vez, presenteou o Léo com um cavalo, mas como ele não sabia limpar direito o local que o cavalo estava, Alejandro sem dó vendeu o cavalo. Todas as vezes que viajei e que o Leonardo não estava comigo, ele ficava com uma professora da escola onde estudou e que tinha filhos da mesma idade. Somos muito amigas até hoje e os meninos também continuam amigos. Aí você fala, para, Dani, o garoto estudava? Sim! Inclusive, as filhas da Luana Maciel estudavam também, a que estava no porão. Estudavam, elas saíam, isso despista, né? Porque o alvo não são as meninas. Se fossem as meninas, sobraria para elas também. Depende do que a pessoa quer, do que o traficante quer. Ele queria a mão de obra das duas, da Luana com a amiga, tá? Portanto, as crianças vão à escola se não é o alvo do predador. Então, ele ficava com a professora quando ela tinha que fazer essas viagens forçadas, né? Lembrem que ela podia sair da fazenda para a empresa, da empresa para a fazenda. Não tinha trânsito livre essa mulher. Naquele período em que fiquei separada do Alejandro, vivendo no norte do país, foi quando ela saiu do cativeiro e foi para o apartamento dele. Ela conseguiu sair da casa da fazenda e cair dentro do apartamento dele de novo, né? Seis e meia dúzia. Nós começamos a fazer terapia, o que foi fundamental. Foi a nossa melhor época no Peru, pois não tínhamos ninguém nos vigiando. Ô, criança inocente, você, dona Luciana. Não tínhamos ninguém nos vigiando, apesar de vivermos no apartamento dele. Quando tudo aconteceu no meu retorno ao Peru, o Leonardo estava no Brasil junto com meus pais e os irmãos e no momento em que me levaram presa, ah, tá, então ele estava de férias no Brasil. Ela voltou sozinha sem ele dessa vez. Ele ligou para o Alejandro para falar comigo, pois não me localizava e ouviu os meus gritos e tentou falar com uma das filhas do embuste e ela respondeu que o pai havia perdido a cabeça e que a mãe dele estava doente. Tentou contato com o irmão do Carcará e a resposta foi não posso fazer nada. Falando ainda da prisão, quando eu tentei suicídio foi porque acreditava que nunca mais me encontrariam. Um fato interessante é que realmente estava fora de mim. Eu tinha a impressão de que estava na parte de baixo da casa da fazenda e que o Leonardo estava em cima no quarto. Então eu gritava sem parar o nome dele quando o policial tirou o pedaço de tecido do meu pescoço. Me perguntou quem eu estava chamando e eu respondi que era meu filho. E ela, a policial, de imediato me disse que era por ele que eu deveria me manter viva. Não entendi direito não. Então ela falou que enquanto ela estava presa ela tentou suicídio no relato 1 e ela achou que estava na casa na fazenda e ficava chamando pelo nome do filho. E a policial falou não, a senhora está presa e para com esse negócio de querer se matar porque a senhora tem um filho, né? É isso que eu entendi. Até hoje, quando eu fico nervosa, eu perco a voz. A readaptação no Brasil aos costumes daqui e à escola não foi fácil pois o Leonardo sentia medo quando eu me afastava. Se eu fosse na esquina ele me ligava para saber se estava tudo bem. Na verdade, era como se os papéis estivessem invertidos, como se ele foi o pai e eu a filha. Ai, os comentários. Eu pedi para vocês terem calma, né gente? Eu nem sei em quantas camadas isso aqui está completamente errado. Você como psicanalista hoje, Luciana, deve entender a severidade disso aqui, que isso não está certo. E também como estudante de psicologia hoje, o bom é que você tem acesso à informação. Você está no lugar certo, numa sala de faculdade para psicologia. E você não teceu mais comentários, eu não sei o que você pensa do que você falou. Era como se os papéis estivessem invertidos após voltarmos para o Brasil. Ele era meu pai e eu era a filha dele. O menininho de seis, mais quatro, dez anos. Né? Ele continua em terapia, está hoje com dezesseis anos e agora, pós-trauma e pós-pandemia, tem uma vida normal. É ótimo aluno, excelente filho, irmão e neto. É jogador de uma equipe esportiva que representa a cidade. Tem muitos amigos e é muito próximo aos irmãos. Repudia qualquer tipo de discussão. Tem momentos que é muito maduro e tem outros que é total adolescente. Por muito tempo ele evitava o idioma espanhol, não queria contato nem com os amigos de lá, mas hoje está normal. Fala com aqueles que estudaram com ele, com os filhos da professora, com a dona Sandra, enfim, a vida voltou ao normal. Dona Sandra, uma pessoa me perguntou, ela falou nos comentários aqui que eu achei bem pertinente, daqui a pouco eu continuo, tá gente? A nossa seguidora diz, dona Sandra entendeu tudo e está lá fazendo o trabalho dela caladinha, só esperando as meninas chegarem até ela para salvar suas vidas. Sim, a dona Sandra é o que a gente chama de agente escoador. O Alejandro sabe o que ela faz, mas a usa quando ele quer se livrar do seu produto, aqui no caso mulheres, porque vocês viram que ele trabalha no sistema de rodízio, ele não agrupa mulheres dentro de casa, que também é bem comum, várias mulheres ao mesmo tempo, como fazia a Cátia Torres, esse revezava e toda vez que ele não queria mais aquele produto que já estava gasto e, sabe, mal pago, ele não quer mais, ele fingia de sonso e isso escoava, a gente escoadora, escoava para a dona Sandra que liberava essas meninas para ele. Eu não acredito que eles tenham um acordo, eu não acho que é isso não, eu estou só no achismo, eu não tenho a papelada disso aqui, a gente fica no achismo quando vem um relato da vítima somente sem o material policial. A dona Sandra é conveniente para o Alejandro, sempre tem uma dona Sandra que a gente chama de anjo por aí, ela é conveniente para ele e ele não mexe com ela porque ela é útil para ele, nunca vai mexer com a Sandra, até ela não ser útil para ele mais, né gente, não vamos esquecer que isso aqui, esse é um homem muito perigoso, e diz ela que a vida voltou ao normal. Bom, pessoal, muita calma nessa hora, eu não sou profissional de saúde mental, o meu negócio é outro, mas eu não acredito, mesmo porque o contato que eu tenho com vocês depois, após o crime, na reintegração e ressignificação após um tráfico de pessoas, estatisticamente, do meu lado, não estou falando da minha expertise na área da saúde que eu não tenho, a minha é outra, né, inclusive na cartilha, nossa cartilha mais nova de 2024, tem um termo para vocês, revitimização ou vitimização secundária, que é o que vocês sofrem depois que vocês deixam o cárcere, e com isso, Lu, eu não estou querendo falar que você não cuida bem do seu filho, ele passou por um trauma muito grande, não é isso que eu estou querendo falar, obviamente. Então, continuando o relato, ontem, aproveitando o vídeo, ele me disse que algumas vezes nos fins de tarde bate uma tristeza ao lembrar do que passamos, mas é só de vez em quando, e que um dia voltará para lá, para comprar a fazenda, como comprador anônimo. É, o esporte, a terapia e a família foram fundamentais para o reequilíbrio dele, eu não fui para lá com a intenção de abandonar os meus filhos maiores, jamais o faria, tudo o que eu quis na minha vida era ser mãe, o mais velho, Luiz, não foi por opção, já estava formado, trabalhando, fazendo mestrado, namorando, e por duas ocasiões foi nos visitar, não gostou de nada que via, pedia para ela voltar com ele, vocês estão vendo aqui, né gente, desamparada essa moça não era não, tá, não era não, mas vai, vai mexer, não dá, deixa eu abrir um parêntese aqui, eu já tirei uma mulher de um cárcere junto com o governo brasileiro, no 45 do segundo tempo, ela recusou, ela ficou, que é a Alice, ela se casou, o marido colocou, ela que nunca tinha trabalhado na indústria do sexo, isso foi na Turquia, nunca, fez um filho com ela, ela estava em servidão sexual, para outras pessoas, ou seja, trabalhando na prostituição, amando o marido, que era um tabéfide de outra noite, ele abusava fisicamente muito, muito, ela era toda estourada essa menina, e ele fazia 100 euros a hora para ela, ele a levava, ele a agenciava, ele pegava o dinheiro, ele levava ela na casa dos clientes, tá, isso é o marido dela no civil, assinado, tá, tráfico, tá aí, consegui, o mais difícil é levar a menina, ela eu consigo tirar, a menina, a criança, tem aia, é um, é uma outra coisa, é um outro animal, como eu falei, conseguimos, no dia da entrevista dela com a autoridade, não vou, Dani, eu vou para Paris continuar fazendo vida, e esse aqui vai continuar sendo meu cafetão, é assim que eu vou resolver o meu assunto, falei, você está sendo coagida pelo seu cafetão marido aí, não, não, é decisão minha mesmo, e é isso, gente, é isso, aí o Estado pegou a criança, e depois a sogra dela conseguiu a adoção legal da criança, e é assim, então ela continua aqui falando que o mais velho foi visitar e achava aquilo um absurdo, com o do meio, Henrique, já havíamos combinado que ele iria para lá assim que terminasse o ensino médio, e a intenção era que cursasse a universidade lá, e que vivesse conosco, e foi o que aconteceu, Alejandro fez a proposta de que ele trabalhasse como auxiliar do cuidador de cavalos, e que nas horas de folga poderia estudar para o Enem do Peru, acontece que ele não tinha folga, o trabalho era de domingo a domingo, das sete da manhã às vinte e uma horas, sem remuneração, olha o segundo traficado na mesma família, ela diz, nenhum trabalho é indigno, porém cada um tem perfil, Henrique havia acabado de sair da escola, nunca havia trabalhado, amava ler, estudar, jogar, e lá se deparou com o trabalho braçal que fugia completamente do que havia planejado, resumindo, não aguentou, em três meses ele voltou para o Brasil, três meses depois da chegada retornou ao Brasil, sem um centavo sequer, pois Alejandro se recusou a pagar o salário, alegando que estava descontando o valor da passagem aérea, outro tráfico para servidão, você entendeu mesmo Luciana, que vocês, agora temos um plural aqui, você e seu filho foram traficados, não é trabalho, você diz aqui, nenhum trabalho é indigno, não é trabalho, um trabalho é normalmente remunerado, se não é escravidão, seu menino foi vítima de 149A, parágrafo 2, o tráfico de pessoas para submetê-lo ao trabalho em condições análogas a de escravo, porque você falou trabalho, então você não entendeu, não é um trabalho, um trabalho é remunerado, um trabalho tem condições humanas para o seu trabalhador, é um contrato de mútuo acordo, eu não vou explicar o que você fazia para a companhia aérea, é um trabalho, você atender clientes hoje, pacientes no seu consultório, isso é um trabalho, vamos relembrar o que você fez, Luciana, vamos relembrar as suas condições, passei a sermão de obra barata, isso é a Luciana, passei a sermão de obra barata, trabalhando na propriedade, preparando a comida para os animais, colocando no coxo duas vezes por dia, plantando árvores frutíferas, tomate, cebola, milho, regando o que plantava, e posteriormente colhendo, trabalhava também dentro de casa, eu era a primeira a levantar todos os dias, a preparar o café da manhã de Alejandro, que era servido na cama, separava os remédios que ele tomava, limpava a casa, a piscina, fazia o almoço, a janta, vários cafés e sucos por dia, sem remuneração alguma, sendo que você tinha um contrato de trabalho com ele, e nunca te foi repassado nada, se você estivesse na condição de esposa, como eu falei lá no início, dá para dar uma enganada no sistema, quando chega no governo, no órgão oficial, que vai avaliar esse crime aqui, ah, mas ela estava de doninha de casa dele, certo? Não tem desculpa aqui, você foi para trabalhar para ele, e você estava em servidão, ele era seu dono, vamos poupar, ele era seu dono, e dono do seu filho, e ele deixou ele ir embora, porque é um outro homem, um homem de 17 anos, um menino homem de 17 anos, engrossa para ele, esse covarde, esse traficante, como a maioria deles, 75% das vítimas são mulheres, e crianças meninas, são mulheres, ele sabe com quem ele mexe, ele vai mexer com um homem de quase 18 anos, imagina, tá? Por isso que ele deixou o menino ir embora, graças a Deus, há o outro aqui em servidão também, ai, é para acabar, então, o rapaz, estava lá, trabalhando, de 7 às 9 da noite, de 7 da manhã, às 9 da noite, ele fazia de tudo, na fazenda também, não recebeu, um tostão, e disse, Alejandro, que estava descontando, o valor das passagens aéreas, obviamente, modos operandi, dos tráficos, para servidão laboral, e exploração sexual também, né? É isso que eles fazem com as vítimas, é uma eterna dívida, que elas contraem com eles, é por isso que eu não estou te pagando, acha que vai colar, né? Lá em cima, não vai, não cola mais, não cola mais. Eu vou deixar aqui, um trechinho, pessoa que foi traficada, para servidão sexual, dentro do Brasil, do Nordeste, para o Sudeste, para São Paulo, veja o que ela fala, a respeito da passagem. E como foi a sua primeira experiência, por exemplo, quando você finalmente, entrou no carro de um cliente, eu acredito que deve, né? Deve ter sido assim. Terrível. Nunca tinha passado por uma experiência dessa, né? De você ter que se submeter a... Porque assim, não era algo que eu queria para mim também, né? Não era algo... Quando você quer, e você vai porque você está querendo, é uma coisa para você estar distante de tudo, e você vai porque você é obrigada, era terrível. Claro, você estava sendo forçada à prostituição, ao trabalho sexual, é por isso que se chama tráfico de pessoas, né? Você está trabalhando contra a sua vontade, sem receber, né? Recebendo ou recebendo o mínimo possível para você parar em pé ali, que é uma refeição, e mesmo assim, nem comia se não trazia o dinheiro do trabalho. E como era esse rateio? Quando você trabalhava, quanto você cobrava, e quanto você podia reter desse programa? Então, eu tinha que pagar primeiro a passagem. Eu tenho que pagar essa passagem. Eu não me recordo agora na época, quanto foi. Eu lembro que era o dobro, foi o dobro da passagem. Um exemplo, se foi 800, eu tenho que pagar 1.800 dessa passagem, aí eu teria que pagar. Viu aqui, Luciana, que não tem diferença nenhuma entre a situação do seu filho e dessa senhora que estava sendo usada para exploração sexual, traficada, do Nordeste para São Paulo, como eu falei. A passagem é uma dívida enorme que eles contraem. Essa passagem, ela triplica o valor. Continua o relato da Luciana. Chegando o dia de ir embora, ele precisava sair da fazenda às quatro da manhã e não foi permitido que nenhum dos funcionários ou qualquer pessoa o levasse até o aeroporto. Hum, é claro que não, né? Esse povo não mostra a cara assim para onde vai, não. Eles ficam bem quietinhos lá no pé da montanha, no Peru, na fazenda, onde todo mundo é coligado. Entenderam, né? Todo mundo conivente é um crime que alimenta outras coisas também. Lembra da plantação de produtos naturais dele? Um alimentando do outro. Onde tem dinheiro, você não enxerga outras coisas, independente da sua posição. Está entrando no seu bolso, então eles fazem vista grossa, fingem que não estão vendo várias coisas. Você não consegue levar um crime desse traficando de mulher a mulher a mulher a mulher, todas brasileiras, né, gente? Sem as pessoas saberem. Então, esse desgramado aqui desse Alejandro não deixou o menino ser levado para o aeroporto, ela saiu catando moeda para chamar um táxi. Essa cena não me sai da cabeça, um frio do cão e eu indo com o meu menino até o portão, ambos chorando. E a minha cegueira era tão grande que eu falei que ele tinha uma vida toda pela frente, mas que eu havia condenado a minha e que eu não tinha como voltar para o país e recomeçar tudo do zero. viram? É assim que ela pensava. O estado mental dela é esse, era esse. Ela se resumiu à traficada para sempre. E eu te digo mais, se não fosse o governo do Peru mandar ela embora, eu não sei se ela teria ido. E eu não falo isso com escárnio zumbando da vítima. Imagina! Não posso nem fazer isso. é porque não está legal. Entendeu? Então eu peço, por favor, gentileza nos comentários. Eu trabalho com elas, eu sei quem elas são. Não dá para julgar uma coisa dessa não, porque senão seria muito fácil. A maluca, né? Aí fechou. Não dá para ficar julgando, né? Não dá, porque a gente não entende. Vocês entendem? Alejandro e ele se odiaram desde o início e quando eu fui presa, o Henrique ligou e falou que um dia ainda há de cuspir na sepultura do embuste. Você usa umas palavras bem poeris, né? Embuste, carcará, parecendo que é um namoradinho que você teve, que aí não deu certo o lance. É, não é bem isso, né? Bom, durante o tempo em que fiquei lá, recebi a visita de amigas brasileiras que foram lá e ficaram horrorizadas com tudo, saíram de lá em choque. Olha isso, rindo de nervoso. Saíram de lá em choque. Essa amiga dela disse, eu não gosto da maneira como esse cara te trata. Ele é machista, um chauvinista do século XVIII e se eu pudesse, eu tiraria você e o Leonardo daqui agora. Pode tentar, né? As amigas tentaram. Vocês estão vendo aqui, né? Isso é a parte filtrada da Luciana. imagina essas amigas. Imagina essas amigas. Se elas entrarem em contato comigo ou não, né? Isso aí não vai alterar o fator que o criminoso é o Alejandro. Não vai alterar nada pra mim. Mas elas vão, de repente, acrescentar. Estou falando de dados e estatísticas de outros casos, né? Pra fazer uma cartilha dessa, nós temos que ter, infelizmente, um sample, uma amostra muito grande. A amiga vai falar assim, menina, você não tem ideia do tanto que a gente quase arrastou a Luciana de lá. Você não entendeu o tanto que a gente pediu pra ir lá, ela sempre desmarcava, não deixava. Finalmente, quando a gente só chegou lá, vai ser uma conversa mais ou menos assim. A gente não tá entendendo porque essa mulher tá lá, porque ela ficou lá apaixonada com ele, menina, tem que ver, sabe? Ia sair uma coisa assim, no sentido que as amigas tentaram arrastá-la de lá. Eu tenho quase certeza, tá? E elas saem como? Com as mãos lavadas, né? Elas tentaram. Pode saber que não foi visitinha pra ver Machu Picchu, não. Tá, amada? Isso aqui foi pra pegar ela de volta e elas não conseguiram. Meus pais se preocupavam muito. A minha mãe, quando eu podia falar com ela, eu estava em prantos. Porque uma coisa que eles fazem também é cortar o contato com as famílias e com os amigos, porque eles dão ideia, né? Inclusive, os melhores informados vai dar nome aos bois. Menina, você tá traficada? Tá maluca? Eu vou ligar no 180, no Disque 100, eu vou entrar em contato com a Polícia Federal. Entendeu? Ele não quer isso, o traficante, né? Nunca. Então, ele não quer ninguém dando ideia na cabeça da vítima pra confundi-la, como eles chamam, né? Vai confundi-la. Então, eles deixam essas meninas em total isolamento da família e amigos. Essas duas corajosas estiveram lá, mas saíram sem sucesso, né? Então, ela disse que os pais se preocupavam muito, mas entendiam que, apesar de tudo, a decisão era minha. Nossa, que desespero. Certa ocasião, em viagem pro Brasil, ele resolveu comprar móveis novos pra minha casa pra que ficasse ajeitada pra quando estivéssemos por aqui. Estávamos jantando na casa dos meus pais quando ele fez uma grosseria, uma das grosserias normais. Minha mãe veio em minha defesa e sabe o que ele fez? Gritou com ela e devolveu tudo que havia comprado e me proibiu de despedir dos meus pais no momento da volta pro Peru. A cada volta pra lá, eu pedi a Deus que me permitisse voltar e vê-los mais uma vez ao menos. Aí vocês estão me perguntando, fica desgrama, então não vai, ué, só ficar, vai falar isso com ela, gente. A prisão é mental, ninguém é acorrentado, não, porque uma pessoa acorrentada não pode trabalhar. Traficante é quem? É que está explorando a pessoa de alguma maneira pro trabalho. O acorrentamento geralmente é químico, tá? Então a gente não sabe em que situação ele estava aqui também. O acorrentamento é químico. E esse homem tinha medicações poderosas, né, na fazenda dele, ele é fisioterapeuta, talvez teria acesso, nem precisa, né, ele vai ter acesso ao que ele quiser aqui, isso não é coisa que presta esse homem. Ele tinha acesso a medicamentos, inclusive quando ela foi presa, né, ele tinha dado um boa noite cinderela pra ela lá e ela ficou desacordada e acordou com um vestido de festa, né. Portanto, a gente não sabe como ela estava defasada mentalmente mesmo, não, talvez quimicamente, sob efeito de entorpecentes. Por que eu vou traficar alguém pra colocar ela na corrente? Ela tem que trabalhar pra mim, né? Em 2017, no Brasil, eu passei por uma cirurgia pra extração de um câncer de pele na testa, eu implorei ao médico que me desse um atestado, me proibindo, olha só, eu pedi ao médico que me desse um atestado, me proibindo de viajar por mais 15 dias, porque eu já não tinha vontade de retornar. Ela não conseguia fazer isso sozinha, ela pediu o médico pra dar um atestado pra ela, porque ela tava lá no Brasil, ao fazer a cirurgia, ela podia só ficar. e tem também grave ameaça à violência e coação, tá? Que ela sofria violência, sim, eu vi as fotos dela, como eu falei, toda estourada. Existe o medo, tá? Então, é uma situação, não é fácil de sair disso não, tá? Eu vou falar isso. Em outra ocasião, estávamos em viagem, passando por um outlet, ele me disse pra escolher quatro peças de roupa. Chegando no caixa, na frente da atendente, ele me disse pra devolver três, pois eu tinha direito a uma única coisa, uma única peça. Ok? Tá aí, ó. 149A. Outro fato, algumas vezes ele disse que compraria um imóvel pra mim, aqui mesmo. Eu entendo hoje que era um jogo, mas ele chegou a assinar a compra. Você viu, Luciana, que assinou alguma coisa? Como eu o contrariei por algum motivo, ele desfez o negócio. Você chegou a ver a assinatura dele? Não, isso é mais uma forma de manipulação dele, ele vendo que você tá escoando pras beiradas lá pro lado da dona Sandra, ele ainda sugando o resto que tem de você. Comprei uma casa pra você. Comprou coisa nenhuma. Ele não te dava um centavo da coisa que você carpeia lá pra ele. Rindo de nervoso. Minha querida, que casa, Luciana? Você era a boia fria dele? O servia sexualmente pra um total de zero sol peruano. Zero reais. É a moeda lá, né? Sol. Servidão em cárcere que você tava. Imagina a casa. Continuar ela, eu sempre era a culpada de tudo, inclusive dele errar a senha do banco, da própria conta. Esses são apenas alguns exemplos do que passei, mas eu tenho muitos e muitos outros. Como psicanalista, eu já atendi alguns casos de relacionamento abusivo e hoje as mulheres estão salvas, livres dos abusadores. Eu estudo muito, passo por supervisão e por sessões de terapias semanais. Quando começaria a atender, questionei minha terapeuta sobre a minha capacidade e ela me respondeu que pelo que passei, pela minha experiência, certamente conseguiria transformar muitas vidas e é o que vem acontecendo. Eu espero conseguir atingir muitas outras. Da minha pior dor nasceu o meu propósito de vida. É, eu queria que você acrescentasse aqui vítimas de tráfico sexual, de tráfico laboral como o seu, tá? Eu gostaria muito. Além de um relacionamento abusivo, porque o relacionamento de um traficante com uma traficada é abusivo, você... é um outro crime. Tem um 149A aqui no Código Penal Brasileiro, tá? Protocolo de Palermo. Que é a lei internacional, é o chamado Protocolo de Palermo para o tráfico de pessoas. Meus meninos são homens incríveis, são extremamente humanos, se doam e se compadecem do próximo. Os três são unidos, se defendem e me defendem, sobretudo. Infelizmente, o que eu vivi foi horrível, mas aprendi muito e continuo em constante aprendizado. Vejam bem, nunca passou pela minha cabeça, mesmo seguindo o canal desde 2019, que poderia ser tráfico humano. O que prova que aceitar esse fato me põe em constante evolução, isso aí. Agradeço novamente a você, Dani, por ter aberto os meus olhos para aquilo que ainda não tinha visto, agradeço as palavras de apoio, que foram muitas, e as críticas também. Reitero que relacionamentos abusivos, assim como o tráfico humano, se dão em qualquer classe social, em qualquer nível cultural, com pessoas que têm os mais diversos tipos de trabalho. As pessoas caem em armadilhas sem perceber. Por isso, o teu trabalho, Dani, é tão fundamental. Desejo de todo o coração poder te ajudar com algo. Eu me coloco novamente à disposição de vocês para quaisquer esclarecimentos, para sanar qualquer tipo de dúvida ou angústia. Um abraço, fiquem com Deus. Amém. Você também. Luciana, se eu fui dura em algumas partes aqui, é porque eu não quero, eu não quis nunca, imagina, ver uma compatriota minha, uma irmã, nessa esparrela, traficada. Segundo você, com uma família super bem estruturada, caiu numa situação dessa. As nossas colegas que têm menor poder aquisitivo, na situação limítrofe ali da pobreza para indigência mesmo, são freguesas, infelizmente, que a circunstância faz a razão aqui, elas se jogam nessas coisas, e aí, minha filha, só Deus para tirar de lá mesmo. Elas são exploradas até, bom, Luciana está certa, não existe classe social, existe uma classe que está infelizmente doente. Classe social, a vulnerabilidade econômica é apenas um fator, era quando a ideia de que o tráfico humano aceitava só pobre, não tem isso não, porque com mais estudos vocês estão vendo e com as vítimas, as vítimas, as vítimas de classe média sendo traficadas, isso já tem muito, muito tempo, desde que Arlete lá e Lu traficava bebê para Israel, tem tráfico humano, muito antes, gente, né, olha aí, na nossa história, o tráfico negreiro, é o nome, né, esse burrão na nossa história, e se as pessoas foram traficadas para a América do Sul, para a América do Norte, isso tem, ó, que gente, é explorada, muitas, muitas, muitas décadas, milênios, se você ler certas literaturas aí, não vou, deixa pra lá, que nem todo mundo vai entender o que eu vou falar, certas coisas que vocês lerem, vocês vão ver que tráfico existe há muito tempo, só que agora nós conseguimos tipificar e meter oito anos nessa pessoa, com sorte, né, ela vai cumprir os oito, ai meu Deus, é isso pessoal, Lu, mais uma vez, muito obrigada, muita saúde para os seus filhos, para o do meio, meu coração está, não sei porquê, mas chegou aqui para mim, o do meio, dá uma olhada nele, o Leonardo sim, passou pelo que passou, ele esteve aí com você o tempo inteiro, né, mas realmente o do meio me deu uma coisa ruim aqui, eu espero que ele esteja bem, com boa saúde, mental, física, e eu desejo tudo de bom, de melhor para a sua família, tá, e para essas pessoas caridosas e maravilhosas que te ajudaram no processo, a professora, dona Sandra, né, dona Sandra tem um, uma labuta dose aí, o Alejandro sabe quem ela é, no mais gerais pessoal, eu realmente vou ficar por aqui, vejo vocês nos comentários como sempre, se eu puder pedir para você segurar a onda aí nos comentários, eu agradeceria muito, né, se você também tiver um caso, só entrar em contato comigo, tá, não sei, Dani, se eu fui traficada, deixa que a gente, a gente analisa para você aqui, de repente, somente entre aspas, um relacionamento que deu errado, abusivo, um marido horroroso, né, a gente vê aqui, se é abuso, ou se é o 149A, tá bom, fiquem com Deus, gente, tchau, tchau, tchau. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma